Olá, Jéssica, estreando aqui no nosso encontro, bem-vinda, viu? Bom dia, Fátima, muito obrigada. Obrigada a todos que estão acompanhando aqui o encontro. É minha estreia hoje, então vamos aos destaques. Assim como vocês, Fátima, nós aqui no G1 estamos acompanhando essa tragédia em Petrópolis. Os bombeiros disseram agora de manhã que ainda é possível resgatar vítimas com vida. Como você falou, Fátima, já são 122 mortos. Em relação aos desaparecidos, o número ainda é incerto. A Polícia Civil tem uma lista com 116 pessoas e o Ministério Público, 46. Nessa página, no G1, a gente juntou esses dados e tirou os nomes repetidos. Então, se você que está assistindo também está procurando por alguém que não está nessa lista, pode mandar os dados para o G1. Falando agora de educação, encerram hoje as inscrições para o SISU, que é aquele programa em que dá para usar as notas do Enem para tentar uma vaga em uma universidade pública. Agora, olha o que acontece na USP, Fátima. Em alguns cursos de engenharia, só pode se inscrever quem tirou no mínimo 750 em matemática no Enem. Resultado, tem curso que não tem nenhum candidato para vaga de cotas. Por exemplo, em engenharia civil, só tem duas vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. E quem estudou em escola pública. E até meia-noite de ontem, ninguém tinha conseguido se inscrever. E aí, muitos candidatos comentaram com a gente que o que deveria ser um programa de inclusão é, na verdade, um programa de exclusão educacional. E eu termino com a história que bombou nas redes sociais, que aconteceu em Santos. Para aliviar do calor, uma cachorrinha decidiu entrar numa geladeira. Fátima, irmã, olha, a sensação térmica por lá estava de 37 graus ontem, e aí ela solucionou entrando na geladeira. Para ver esse momento, é só baixar o nosso aplicativo do G1. Obrigada, Jéssica. Uma fofa, realmente. Desesperada de calor. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, tchau, tchau. Obrigada.